Chega de tanta canseira A vida corrida mata a gente aos poucos, é inevitável não se incomodar Quero outra chance de um recomeço, ir pra roça vou voltar pra ficar Tudo lá é tão simples, sol e chuva faz a gente se alegrar E o povo todo canta, moda sertaneja sem se envergonhar E isso sim que é vida, nada de tumulto e nem perturbação E quem concordar com esses versos, solte a voz e cante este refrão E coisa boa é o meu sertão E achos cascatas de um ribeirão Pogam a lenha pra me laçar Vem ver comigo, você vai gostar Chega de tanta canseira de viver sofrendo aqui neste lugar Tudo parece tão cinza, natureza morta faz a gente pensar A vida corrida mata a gente aos poucos, é inevitável não se incomodar Quero outra chance de um recomeço, ir pra roça vou voltar pra ficar Tudo lá é tão simples, sol e chuva faz a gente se alegrar E o povo todo canta, moda sertaneja sem se envergonhar E isso sim que é vida, nada de tumulto e nem perturbação E quem concordar com esses versos, solte a voz e cante este refrão E coisa boa é o meu sertão E achos cascatas de um ribeirão Fogão a lenha pra um milho assar Vem ver comigo, você vai gostar E vender não, vender não, vender não E vender não, vender não